e olha o tamanho da gibói menino eita menina agora essa aqui é grande um e olha olha e olha aí Vicente Paula e ela passa aqui para puxar aqui para tu ver e voltando aqui ó dei sinal aqui ó e essa não é pequena não agora é bonita viu olha só é que eu parei um carro que ela ia atravessando aí senão os cabos matavam e olha olha ó beleza através da ali atravessar ela ia atravessar eu parei o carro ela voltou e foi e agora essa é bonita viu é mas deixa ver se ela atravessa tá aqui para ver se ela atravessa ela ia atravessando aí ela quer atravessar para lá ó tem aí uns dois metros aqui ó e aí 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 eu vou botar ela para lá para onde